Acabou o gás vizinho? Não, ele é cansado de ficar dentro de casa, eu estou levando ele para passear um pouco. Estúpido. Bom dia seu Zé, eu estou aqui apressado, como é que eu faço para chegar no cemité? Ah meu filho, é só morrer que chega ligeiro. Ah, ele estava ignorando. E aí doido, beleza? Está lavando o banheiro? Não, estou tomando banho, estou tomando banho, você está vendo? Pergunta besta porra. Ô bicho bruto, vai, vai embora. Pergunta besta. Ei gago, está espancando aí? Olha a miséria que eu estou espancando, não, estou na praia, olha, olha na praia, olha na praia. Tarde. Tarde. Essa estrada vai para a cidade? Vai não senhor, só temos essa, se for ficamos sem. Ai se foder. O senhor também, boa tarde senhor. Olha para a senhora, está varrendo a rua né senhora? Não, eu estou pintando meio fio. Eita que ignorância, só informação, essa rua aqui, ela vai para o centro? Não, ela não vai para o centro não. Ô gente, e como é que eu faço para ir para o centro senhora? Você segue essa rua aqui direto, lá na frente, você vai chegar lá no centro. É, mas a senhora falou que essa rua daqui não vai para o centro. Com certeza né meu filho, quem vai para o centro é você, não é a rua. Eita desgrava, moleque ignorante. Tô trabalhando eh! Tô não! Tô na banha,여 sou! asylum seu aí, você esta tomando uma aí? Estou não, meu filho, estou não, estou tomando banho aí! Estou tomando banho, aqui aí, olha, estou tomando banho, ta vendo aí. Pronto! Aqui, estou tomando banho. Eu pergunto da porra rapaz! Tá trabalhando? Não, não tô trabalhando não Tô na praia, tá vendo que eu tô na praia não? Tô na praia, ó Tô na praia, ó Tá vendo que eu tô trabalhando não, pô? Tô na praia, ó Tô na praia, tá vendo não?